Maurício, mas e aí? O que é que eu vendo pela internet, hein? É nisso que eu quero falar com você nesse vídeo. Oi, eu sou o Maurício Júnior, um dos sócios aqui da ComSchool, que é uma escola especializada em cursos de e-commerce, marketing digital e mídias sociais. São cursos de transformação digital para você, para a sua carreira e para o seu negócio. Antes de falar sobre o tema desse vídeo, eu quero já te perguntar, você já está inscrito no canal da ComSchool? Ainda não? Então se inscreva, ativa o sininho e dá um like, dá um joia para a gente nesse vídeo, para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos lá. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Maurício, como vender pela internet? Quais produtos eu vendo pela internet? E para a gente parar para analisar essa informação, existem hoje várias categorias, e tem aquelas categorias que são as mais vendidas pela internet hoje. Começando, por exemplo, pela categoria de saúde e beleza. Então, existem vários produtos dessa categoria que vendem muito. Na sequência, a gente tem a categoria de moda e acessórios, seguida pela categoria de casa e decoração, que é a terceira mais vendida no e-commerce. E depois disso, vem outras. Então, eletrodomésticos, eletrônicos e assim por diante. A grande questão é que você precisa entender do mercado, entender de nicho. De nada adianta você entrar na internet para vender tênis, se existe um grande player aí, se você não estiver bem estruturado para isso. Então, um dos segredos de vender pela internet é você pensar em nicho, produtos nichados. A gente tinha um aluno aqui na ConSchool uma vez, que ele vendia, sabe o quê? Terços para noivas. Olha que interessante. Então, é um nicho do nicho, nicho de casamento. Então, eram aquelas noivas que entravam segurando um terço. Então, funcionava muito bem. Quando você trabalha com nicho, você tem taxas de conversão muito maiores. Isso funciona muito para o seu negócio. Agora, uma dica interessante. No e-commerce existem aqueles produtos que a gente chama de produtos mágicos. Que tem algumas características. Primeira delas, o produto é pequeno. Quando o produto é pequeno, isso é maravilhoso para a logística. Segundo ponto, produto leve. Não adianta nada ele ser pequeno e ser pesado. Então, produto pequeno, produto leve, produto com alto valor agregado. Então, você vai vender algo que é pequeno, mas é barato, custa pouco. Você não tem muito retorno sobre isso. Então, é importante você também trabalhar com valor agregado. Outra característica interessante dos produtos mágicos para e-commerce são aqueles produtos de recompra. Então, assinatura, por exemplo. Você vai vender lá produto de alimento, bebida, cosméticos, que as pessoas precisam comprar com recorrência. Eles são mágicos no e-commerce. E, por último, também os produtos digitais, que na minha visão são os meus preferidos. Quando eu falo em produtos digitais, estou falando aqui de um vídeo, de uma aula, um curso, uma apostila, alguma coisa nesse sentido. Sabe por que é bom? Porque você não tem algumas necessidades de detalhes específicos, como se preocupar com logística, armazenamento, logística reversa. Porque tudo digital acaba sendo muito mais fácil e, às vezes, mais viável. E, além disso, você consegue colocar um alto valor agregado naquilo que você vende. Bom, nesse vídeo eu queria te dar algumas dicas interessantes sobre nichos e alguns tipos de produtos importantes para você vender pela internet. E aí, o que você achou? Gostou? Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber novidades nos próximos vídeos. Eu te vejo num próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!